Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do bom e do pecador. Confirma a nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. A sombra dos meus braços, a igreja virá. Por ti, no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu nos salvarás. 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 Vitória, tu reinarás, oh cruz, tu reinarás. Vitória, tu reinarás, oh cruz. Oh cruz, tu nos salvarás Vitória, tu reinarás Oh cruz, tu nos salvarás Humildes e confiantes Levemos a nossa cruz E nós também na terra Dovemos a Santa Cruz E nós também na terra Dovemos a Santa Cruz Ao povo aqui é unido Da graça, perdão e luz Salvai-nos, oh Deus clemente Em nome da Santa Cruz Aproxima-se Maria da Cruz Apresenta-se Maria da Torre Apresenta-se Maria da Torre Apresenta-se Maria do Redentor Venha ao encontro do Salvador da humanidade Caminha com ele como corredentora Caminha com ele para ajudar na salvação de Jesus Caminha com ele para salvar o nosso país A nossa cidade E não se tornou a descanso Caminha com ele para o fim das dores Para nos mostrar Que é possível ao mundo Que é possível mostrar ao mundo Que Deus existe Chora ao bem do seu filho Com a espada de bem Deus passará a sua alma Com a espada de bem Deus passará esta alma Na vista das dores Na vida das cortes Perdoa o Senhor Perdoa o Senhor Perdoa o Deus Perdoa o Senhor Perdoa o Senhor E quando sofreu-te, fui meu causador, estou arrependido, perdoai Senhor, perdão meu Jesus, perdão Deus de amor, perdão Deus clemente, perdoai Senhor, bendita e louvada seja, No céu a divina luz, e nós também na terra, louvemos a Santa Cruz, e nós também na terra, louvemos a Santa Cruz, Os céus cantam a vitória, de nosso Senhor Jesus, cantemos também na terra, louvores a Santa Cruz.